A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigo sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde Que te guarde, abençoe e mostre a sua paz E te dê sua paz Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre Para sempre amigo sim Se Deus quiser Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre Para sempre amigo sim Se Deus quiser Viva Amigos pra sempre